Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A recuperação da economia brasileira deve ser mais rápida que o previsto. Essa é a estimativa do mercado financeiro, segundo o boletim Focus do Banco Central, divulgado hoje. A queda no PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, deve ser de 3,24% em 2016. O número é menor do que o previsto na semana passada, que foi de retração de 3,27%. Já a inflação deve ficar em 7,21% este ano e 5,2% no ano que vem. O Ministério do Trabalho e Previdência Social anunciou hoje a distribuição de R$ 45 milhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O FAT, o recurso, será usado para o Programa do Seguro Desemprego na área de manutenção, modernização e ampliação da rede de atendimento do Sistema Nacional de Emprego, o CINE. E o presidente em exercício, Michel Temer, vai anunciar hoje a abertura do mercado norte-americano para a carne bovina brasileira. Vamos então conversar com a repórter Paola Diorti, que está no Palácio Planalto e tem as informações para a gente. Olá, Paola. Oi, Leandro. O presidente em exercício e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, participam dessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Lembrando que a TVNBR transmite ao vivo a cerimônia a partir das 3h15. Essa cerimônia vai ser para anunciar o início da comercialização de carne bovina in natura do Brasil para os Estados Unidos e também dos Estados Unidos para o Brasil. Esse acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos foi anunciado na sexta-feira pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, depois de uma negociação que terminou na quinta, durante o nono comitê consultivo agropecuário entre os dois países. Lembrando que o Brasil já vende carne bovina industrializada para os Estados Unidos. No ano passado, as exportações desse item somaram quase 260 milhões de dólares e que a partir dessa nova negociação, os frigoríficos brasileiros em conjunto vão poder vender até 68 toneladas de carne bovina fresca congelada. Também participa dessa cerimônia a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Liliane Ayaldi. E terminou há pouco, às 11h30, a reunião do presidente em exercício Michel Temer com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e os ministros-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, e da Casa Civil, Eliseu Padilha, com deputados que fazem parte da base aliada do governo na Câmara. O principal tema dessa reunião foi a retomada dos trabalhos da Câmara depois do recesso de final de julho e, sobretudo, os temas que são de interesse do governo e que estão na pauta do Congresso, como, por exemplo, os temas da área econômica. Leandro? Obrigado, Paula. Qualquer novidade aí no Palácio, você chama a gente aqui no estúdio. Vamos falar de Olimpíadas agora. Neste fim de semana foi inaugurada a linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. A expectativa é que mais de 300 mil passageiros usem a nova linha por dia. Cerca de 2 mil carros devem deixar de circular pela cidade a cada hora. A nova linha do metrô vai ligar Ipanema, na Zona Sul, até a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Seis novas estações ao longo de 16 quilômetros fazem parte do novo trajeto. O presidente em exercício, Michel Temer, fez o percurso que sai da estação Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, até a estação final Jardim Oceânico, na Barra. As obras feitas aqui no Rio de Janeiro, elas tiveram não apenas um efeito de abrigar os atletas olímpicos, os turistas que vêm aqui para o Rio de Janeiro, mas também foi uma motivação para melhorar e ampliar o conforto da população do Rio de Janeiro. Quando agora nós inauguramos esta linha 4 do metrô, eu verifiquei o quanto será útil para as famílias. Aquilo que poderia levar duas horas para que alguém chegasse na sua casa, levará 20, 30 minutos. E aquilo que disseram, o lazer, o convívio familiar, será muito mais desfrutado do que antes. Durante os jogos, a linha 4 do metrô vai funcionar exclusivamente para atletas e público das competições. O acesso à população em geral será liberado após as Paralimpíadas. O investimento na construção da linha 4 foi de 9 bilhões e 700 milhões de reais. A maior parte dos recursos foi do governo estadual, com financiamento de bancos oficiais. A nova linha é mais um legado que ficará para a cidade após as competições. A expectativa é que mais de 300 mil passageiros façam o trajeto diariamente, o que significa 2 mil carros por hora a menos nas ruas. O presidente em exercício falou sobre a importância das obras das Olimpíadas dentro e fora do país. Eu tenho a mais absoluta convicção de dois fatos. O primeiro é que esta Olimpíada, esses Jogos Olímpicos, servirão para irmanar, fraternizar o Brasil como um todo. Mas também revelar o Brasil, mais uma vez, aos olhos internacionais, demonstrando esta unidade extraordinária que existe no nosso país e a nossa capacidade obreira. E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, inaugura hoje à tarde o Centro de Cooperação Policial Internacional no prédio da Interpol aqui em Brasília. O centro vai receber policiais de diversos países que vão atuar junto com a Polícia Federal Brasileira durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E um sistema de reconhecimento facial vai ser implantado nos aeroportos do país. O equipamento que vai ser apresentado hoje pela Receita Federal em Brasília deve dar mais agilidade no atendimento a passageiros e otimizar as inspeções da Receita. E 23 projetos para intercâmbio de pesquisa e parceria universitárias entre Brasil e França foram selecionados pelo programa coordenado pela CAPES do Ministério da Educação. A meta é aumentar o conhecimento de pesquisadores brasileiros. O programa CAPES-COFECUB é o mais antigo da CAPES. Ele já existe há 37 anos, ao longo dos quais 877 projetos já foram financiados, contando com os que ainda estão ativos em 2015, 2016. E a gente agora acabou de aprovar mais 23 projetos que iniciarão a partir de 2017, substituindo os 24 que terminam esse ano em 2016. A sociedade brasileira como um todo ganha à medida em que se tem um ganho na pesquisa científica de maneira geral. Quer dizer, quantas das inovações em ciência e tecnologia não acontecem em função das pesquisas que estão sendo realizadas nesse momento, que vem sendo realizada ao longo de todo esse período da cooperação. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e também no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.